Bonitinho, essa questão de empresas que não têm muita cultura do design, isso é comum ainda no mercado. Eu vejo muito, inclusive, até mesmo em startups, essa movimentação, a galera ainda tem um certo receio de trabalhar com design ainda, porque eu acho que às vezes até por ignorância do resultado que o design pode trazer para uma empresa. O próprio Paquinhos já trouxe um estudo mega amplo, que empresas que trabalham com design têm um faturamento muito maior do que empresas que não utilizam design como base metodológica. Então, isso não sou eu que estou falando. Então, isso é um estudo que foi feito. Mas eu acho que existe a obrigação do designer, quando ele está dentro de uma companhia, eu acho que ele tem muito que fazer o papel da evangelização da cultura do designer. Ou seja, o designer não é só a criação de tela, gente. O designer se preocupa com o usuário. O designer entende quais são as dores do usuário. Inclusive, ele ajuda no negócio a entender quais oportunidades a criação de um determinado produto pode trazer para uma companhia. Isso vai trazer frutos para a companhia. Talvez até no espaço de tempo, talvez a curto prazo, às vezes a longo prazo. Mas eu acho que existe o papel do designer ali de mostrar para os stakeholders o trabalho de service design, né? Para você mostrar pra eles. Eu acho isso perigoso, Roger, porque aí a gente cai naquela enganação de querer mostrar o processo. Para as pessoas, o processo não importa. O que importa é o que você falou, o resultado, né? O quanto é que você vai... Porque, vamos lá, a gente mesmo, você contrata, eu sempre brinco com isso, tá? Eu vou contratar um pintor, alguém aqui para a minha casa, o próprio arquiteto. Ah, mano, você se mete no trabalho dele pra caramba, né? Você pede para ele fazer rápido, né? Você fala assim, pô, mas não dá para pintar em meio-dia? E, tipo, você não está preocupado se o processo dele exige que ele deixe a tinta descansar e depois... Você não quer saber disso. Você quer o negócio pintado, entende? Isso funciona para qualquer profissão, assim. Ninguém está preocupado se você chegou no restaurante e, ah, mas o prato precisa de 40 minutos. Falei, meu amigo, eu não quero 40 minutos, eu quero comer agora e tal. Então, isso sempre vai acontecer, né? E aí, eu acho que quando a gente cai... A interação é um pouco disso também. Quando a gente cai... Ai, gente, eu preciso mostrar que a gente precisa de interação. Mano, a forma de mostrar isso, na minha opinião, só tem uma. É fazer a interação dar o resultado. Com certeza, com certeza. Na verdade, o resultado final é o que mais importa, né? É basicamente o produto final que eles vão enxergar ali. Não é o back-end, por exemplo, que é um trabalho invisível, ou o front-end, ou como que a gente chegou... Como que a gente desenhou um service blueprint, por exemplo, porque se a gente for mostrar isso para C-Levels, talvez eles não entendam muito bem. Então, mas eu acho que existe, sim, o Buriti, uma necessidade do designer também mostrar... Não trabalha tanto nos backstages, né? Sim, sim. Eu acho que existe uma certa necessidade do usuário, do designer mesmo, mostrar um pouco como é que funciona no processo. Não precisa ser fim a fim, mas ele precisa entender que mostrar principalmente para os stakeholders, como é que funciona, como que a gente, inclusive, conseguiu... Roger, eu não... Oi? Não, desculpa, Tete, mas é uma coisa que é assim, eu fico muito incômodo na minha cadeira, sempre assim, quando eu vejo que a gente às vezes repete certas coisas da mesma maneira faz 20 anos e acho que de alguma maneira mágica um stakeholder vai ser iluminado pelo raio de eu tenho interesse e vai ouvir o que a gente está falando. E não vai acontecer, sabe? Isso não vai acontecer. E por que eu acho que isso não vai acontecer? Porque a gente tem que entender mais sobre como que a gente põe a comunicação em função do que eu quero comunicar, em função de quem está ouvindo a comunicação, e a gente às vezes tem usado regras de comunicação que são incompatíveis com esse resultado que a gente quer. E aí vem no que o Buriti está falando, da gente falar, não, mas eu tenho que mostrar o resultado e se eu tenho que mostrar o resultado, se o resultado está dando resultado, eu tenho que ficar mostrando o resultado? Se o resultado está dando resultado? Será que eu tenho que ficar dando resultado? Será que eu tenho que realmente entrar nessa rotina de evangelização sobre o que eu estou fazendo? Mas se simplesmente está dando resultado, se simplesmente eu estou estudando sobre melhores práticas, isso e aquilo? eu tenho que estar dando resultado, eu tenho que estar dando resultado, eu tenho que estar dando resultado, eu tenho que estar dando resultado,